Edilson, eu vou dizer um negócio aqui, tecnicamente não existe nenhum embasamento, mas nós vimos a Argentina ganhando do Peru de 6 a 0, nós vimos a Alemanha ganhando do Brasil de 7 a 1, então impossível não, eu vou arriscar aqui que o Fluminense vai dar uma goleada no Fortaleza sem embasamento técnico, mas com o sentimento aqui de que vai acontecer alguma coisa muito estranha hoje no futebol. Eu tive essa noite, uma noite muito diferente, muito diferente, sentindo que alguma coisa estranha iria acontecer e foi o Vasco da Gama. Depois você me chama de pai e outra transfira conta para o outro lá, entendeu? Absolutamente não tem nada de Mandinga, não tem de Mandinga, não tem nada disso, fora disso, tecnicamente Fortaleza e Fluminense. O seu sonho então disse que os 12 gols serão tirados? Me aparecia, me aparecia o Vasco, o Vasco numa celebração absurda, absurda, foi a noite toda, foi a noite toda, impressionante. Como é que você vê isso aí, Ronaldo, esse sonho do professor René Simões? Foi absurdo. O René, eu respeito o amigo que eu tenho, eu respeito, amigo nosso, eu respeito, mas ele está de sacanagem, esse sonho dele é brincadeira, ele está de brincadeira. Porra, ele está, o sonho dele é o Fluminense ganhar de sete. Seis. Do Fortaleza, seis. Eu acho que isso não é o mais difícil, não. Seis. Não. Isso não é o mais difícil, não, pelo astral, não estou dizendo que já ganhou futebol, vocês mesmos, o astral do Fluminense. Me ajude a produção, qual foi o resultado nessas 38 rodadas que foram seis gols. E toda a Copa do Mundo, qual foi o de sete a um que teve? Olha o time que tinha na Alemanha, olha o astral de ir para a Libertadores, que o Fluminense entra no jogo, e o astral já de fim de campeonato, que o Fortaleza vem para o jogo e sabe lá como, né? Sabe lá como. Existe muito difícil. Então, eu acho que isso aí não é tão diferente. É, contrato para ser renovado. Agora, o mais difícil é o Vasco fazer os outros gols que vão precisar lá em São Departes. Isso é o mais difícil do Goiás. A gente vai discutir o Vasco, aí a gente vai falar. Mas eu digo para você que essa noite, essa noite, eu tive esse sentimento. Se vai acontecer ou não, não posso te dizer.